A princípio, quando eu me formei no terceirão, eu já tinha em planos que eu queria fazer algum curso de área da saúde, né? E o que ficava mais prático e o que eu mais me encontrava seria o curso de informário. Daí a gente sempre dá aquela pesquisada antes de se formar e tal, para ver quais são os cursos que tem, as áreas mais próximas e as indicações e eu acabei escolhendo aqui na Unidave. Primeiro, pelo fato de sempre ser muito elogiado por ter professores capacitados, bem preparados, né? Segundo, por causa da estrutura, eu participei do Raio-X, eu pude vir aqui e olhar os laboratórios de anatomia, os laboratórios que na época que era de enfermagem, o laboratório de microbiologia e histologia e eu vi que aqui na Unidave eu conseguiria o mais próximo, atingir as minhas aulas seriam o mais próximo possível da prática, da minha vivência, realmente como profissão, né? Com certeza os professores eu acho que acaba sendo o nosso segundo suporte depois da família, né? Porque além deles serem professores da gente, eles são amigos. Então, é eles que te influenciam, são as atitudes deles que fazem tu pensar, não, talvez eu tenha que melhorar isso. Uma fala deles talvez é o que mais te impulsiona, o que mais te prepara, né? E os professores aqui na Unidave, na verdade, eles te preparam, tanto como pessoa, como profissional. Eles querem que tu saia aqui da universidade, não como enfermeiro, né? Mas como o enfermeiro. O enfermeiro com toda uma carga teórico-científica, com toda uma carga já de vivência que a própria universidade já te proporcionou. A relação com os colegas também acaba sendo boa, porque como tu tá fazendo um curso da área da saúde, tu vai administrar pessoas, tu vai ter que se relacionar com as pessoas, tu vai ter que cuidar de pessoas. Então, tudo isso dentro do curso, tu já consegue se preparando, né? Na parte de estágio, a partir do quarto semestre, a gente já tá em campo de estágio. Então, tu tem que ter um elo, tu tem que ter um vínculo tanto com o professor, como com o colega forte, pra te conseguir, na pele, viver a experiência do que é ser um enfermeiro, o que é trabalhar em equipe, o que é liderar uma equipe, o que é fazer a gestão de pessoas, né? Com certeza eu indico o curso de enfermagem da Unidave, não só pela estrutura, não só pelos ótimos professores, professores, mas por causa da certeza de saber que daqui você sai um ótimo profissional e um grande ser humano.